Galera, tô aqui no início do vídeo pra estar avisando pra vocês, todo mundo que assiste até o final do vídeo pode participar desse sorteio Asas da Escuridão, nada mais nada menos que uma SG muito bonita mesmo, beleza? E ela tá feita em new, galera. Pra participar é bem simples, mano. O que você tem que fazer? É só você deixar o like, assistir esse vídeo até o final e comentar o número de 1 a 150. Se caso de bater 150 likes em 24 horas, eu vou estar mandando essa SG pra um número sorteado aqui nos comentários. Então se você quer participar, é bem simples, mano. Deixa o likezão aí, se inscreva no canal que é muito importante. Mano, esse vídeo tá muito épico. Assiste até o final, comenta algo que você achou interessante no meio do vídeo. Aí que você pode estar ganhando essa SG muito linda, beleza. Joga mirage, ó. Deu mirage, ó lá. Ó lá. Você pode botar dei mapa, mas vai querer o quê? Mirage. Mirage, man. Olha que cuzão essa cara. Boca de pelo esse gênio também, viu? Não discorde, não vai falar. Aí eu falo assim, ô Lucas, dá uma cala errada aí, tá ligado? Aí o gênio, dá uma cala errada aí. Vamos ver o que os caras vão falar, mano. Mas assim, a intenção não é trollar o game, entendeu? A intenção vai ser ganhar a partida. Bora ver, bora ver, bora ver. Bora ver, bora ver, bora ver. Todo mundo. Bora, bora. Todo mundo, todo mundo. Gupi, gupi. Ai, mano, eu vou botar esse vídeo. Eles achaparam. Eles achaparam, velho. Bom, vamos pela metade do caminho. Vem cá, chega, chega, chega na metade do caminho. Vem, 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 vem na metade do caminho. Não, agora não é volta, agora não é volta. Agora não é volta. Não, não, agora vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Bora ver, bora ver, bora ver. Puxa no meio, puxa no meio. Peixe ou não, mano? Acho que tá carroça, hein, velho? Não, acho que não. Quem é que faz isso? Janela, janela. Vai ter que ganhar esse jogo, mas zoando. Olha, que isso, velho. Peguei um aqui. Calma, calma. Rato, rato, rato. Ah, nossa, muito forte. Rato, 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 rato. Ruxou o rato aí. Ruxou o rato mesmo, desbarca. Ruxou o rato mesmo. Ruxou o mesmo, velho. Ah, quer dizer? Olha. Nossa, no global, velho. No global, no global, tio. Isso é tudo global, ó. Vou mostrar. Tá rato, velho. Nossa, tá chitado. Eu acho que ele tá chitado, velho. Se pá, ele tá chitado. Não, o moleque joga bem. Ai, que moleque joga bem, senhor. Para com isso. Ih, criança. É criança ainda. Ih, será que tá chitado? Não, não, nem fudendo, Jenny. Acho que tá chitado, velho. Ai, não, velho. Esse é o filho da puta. Desliga essa merda aí. Qual foi, mano? Qual foi o quê, meu irmão? Ih, tá chitado, Jenny. Oh, não, não. Vai ser... Tá aqui, mano. Vocês estão juntos com esse filho da puta aí? Não fala assim comigo não, hein, senhor. Eu vou experimentar e largar a mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele. Olha. O cara é muito firme na bala. Peguei. Você morreu? Pé de peixe, mano. Pé de pano, velho. Vai estar chitado, velho. Vai estar chitado, caralho. Vai estar chitado. Não, agora vamos ver o que vai... Ai, mano. Que isso? O cara veio firme, velho. Vamos ver se ele está chitado. Agora, agora. E agora que é a prova final. Olha. Não, mas o gente falou que ele tá L, né? Você falou que ele tá L? Falou. Tem, olha. Já tem bambac, já. Já tem bambac. Ah, ó. Ok. Gosta. Difusão. Você acertou, papai. Ai. Ah, tá. Beleza. Ele plantou... Ele plantou pro... Nossa, mano. Nossa, não. Não, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou meter a cala errada nesse cara, Gene. Eu vou meter a cala errada nesse cara, Gene. Não vai testar esse cara, Lucas. Não vai testar esse cara. Eu consegui falar a cala errada pra ele. Oh, mano, mano. Se ele acertar a cal... Se ele acertar a cal... Mano, o cara nem parou de difusão. Mano, eu não escutei ele parou de difusão. Não, ele clicou uma vez só e ele nem... Mano, eu acho que tá chitado, velho. Vamos ver. Vamos deixar seguir. Se ele tiver muito na cara, nós clica ele. Eu vou tentar aqui, cara. Banguei. Banguei, Lucas. Nossa, tá aqui ganhando o selo, Lucas. Caralho, velho. Já tá trolando eu, né, os caras? Embaixo da cabecinha. Embaixo da cabecinha. Não entendi foi nada. Embaixo da cabecinha. Foi mal, velho. Mano, tá atado do caralho. Que que eu dou, mano? Ah, tá. Apareceu... Tem que ficar errada pra ele, Lucas. Caverna, 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 caverna. Aí, mulher, caverna. Tá aí, Davi, né? Caverna, Mangó? Nossa, mulher burro. Caverna, é retardado. Em cima da passarada da caverna, mano. Pô, 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 pô. A passarada da caverna é isso aí. Lá no fundo. Pega ele, Mandrake. Pega. Caiu o rato. Caiu o rato, galera. Rato, galera. Nossa, Lucas. Que que é isso? Ai, tá cheatado. Tô falando isso aqui. Tá cheatado, gente. Você não acredita. Tá cheatado, Lucas. Ele fez quatro, digo, o bem na cara. Nossa, amarelo, você joga muito. Ó, verde. Caralho, velho. Não, não vai ficar ele, não vai ficar ele. Eu tô falando pra você, mano. Galera, o que que vocês acham, mano? Calma, calma. Não, a gente não vai ficar agora, porque senão... Vem ver, vem ver. Vamos ver, eu vou ver a mira dele. Eu morri justamente pra isso. Mentira. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pô, Niu, peraí muito. Nossa, o vídeo era pra passar a caverna errada, agora tá tudo errada. Não. Não, mas olha isso, cara. Eu quero ver se esse cara... O vídeo era pra passar a caverna errada, agora você tá analisando o cheat. Mano. É, velho. Ó, ó. Relaxa, relaxa. Diz ele. Diz ele. Aí, ó. Aí, tá aí, ó. Dois. Tá chitado. Ele tá chitado. Nossa, mano. Nem quica, mano. Nem quica. Não, não. Calma, é só pra ver. Não, vamos tentar ver. Vamos deixar ele feliz, velho. Eu acho que ele tá chitado. Mano, duvida de você pegar o cara meio, velho. Vamos ver. Mano. Se ele pegar, ele tá chitado. Ah, pegou. Nossa, mano. Muito bom. Você joga muito. Ô, caralho, mano. Nossa, mano. Que vacio. Tudo preto aqui, ó. Tá no escuro. Ele tá chitado. Ó, o outro também tá chitado. O peixe beta. Mano. Peguei ele. Pega esse quarto azul. Ah, tá chitado também, mano. Ah, o peixe beta tá chitado, mano. Uh. Mano, tá solo, mano. Mano. Ô, se esse cara quer. Duvida de você ganhar, mano. Só que eu tava já. Mano, eu tô... Ai, gente. É um chitano, velho. É você, Lucas. Essa conta podrecia. Ah, mano. Amor, sabe qual que é o foda? Que não tem só ele chitado aqui. Tem um chitado lá do outro lado também, mano. Esse aqui manda, esse aqui manda. Desconheço a palavra rádio. Ele tem 11 anos, cara. E ele tá chitando, velho. Sério mesmo? Eu não sei. Vamos ver. Vamos deixar seguir, rapaziada. Você não sabe, gente. Você não sabe. Eu também não. Olha aí. Tá querendo ir na frente. Tá querendo ir na frente. Vou com vocês. Vou com vocês. Vou morrer nada, você é bobo. Vou ter proteção humana divina do bot. Proteção de... Olha, olha, olha como é que ele vem forte, velho. Olha o pespento. Boa. Nossa, baga demais. Ele, 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 ele. Agora ele tá chitando de pintar. Será que ele tá chitando? Olha lá. Boa. Nossa. Você acha? Mano, você é muito bom, velho. Corra, aquele. Não, fala de hack não, sou. Fala que ele é bom, caralho. Ele não tá chitado, não. Ah, tá, minha mãe tá meia vi. No último, ó. No último, no último, no último round, no último round a gente vai ficar aí. Mano, e a conta dele é topzinha, velho. Level 21. Ué, ele tem um banimento, vai aqui em registro. O que que é isso? Não, não, não. Pegou o cheat já, velho. Nossa, ele sabe de tudo, mano. Vamos tentar passar com a errada pra ele no CT, velho. Ele... Os caras já... Mano, tem dois global aqui. Qual patência é, Verde? Global. Caralho, mano. Global cheatando, velho. Caralho, mano. É louco em global, filho. Isso aí é level... É level 30. Proja, mano. Normal. Tem 11 anos. Normal. Dando a vida de hack. Boa sal. 35 quio. Meu Deus, velho. Que incumine, velho. Que novo. Ah, tem. Tem, 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 tem. Bagar pra você, Dino. Bagar pra você. Baguei. Baguei, baguei. Baguei. Baguei outra, baguei outra. Dei mais um, velho. Tá miado. Deu 15, acabou pra ele já. Quarenta. Ah, pode abrir, pode abrir, pode abrir, pode abrir. Oh, rapidão. Aperta o pause aí, mano. Caralho. Caralho. Caralho, mano. O cara nem quis. O cara nem quis. O cara nem quis. O B.O. é que tinha outro cheatado lá também. Aí vai voltar o outro cheatado. E vai acabar com nós, velho. Você vai ver só. Eu tô namorando. Eu não fode, velho. Deixa a frag pra mim. O B.O. é, bot. Vem, vem. Entra no perfil. Nossa. Que partida, cara. Não é filho dessa bosta, né, mano? Pior que vai, velho. Você vai pro A.S. pra aí, aí? Ai. Criança. Encontrei uma criança cheat. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.